O projeto na pauta da Comissão de Constituição e Justiça impede que partidos políticos recebam doações de ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública direta ou indireta da União dos Estados e dos Municípios nos seis meses que antecedem as eleições e candidatos a partir de três meses antes da disputa. O objetivo é acabar com a prática de exigir que o servidor retribua a indicação para os cargos de confiança por meio do financiamento da campanha eleitoral do responsável pela nomeação. Eunício Oliveira, do UPMDB do Ceará, pediu ao relator Ricardo Ferraço, do UPSDB do Espírito Santo, que inclua na proibição também os funcionários terceirizados. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve eleger um novo presidente, já que na última semana o senador Delcide do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, renunciou oficialmente à presidência do colegiado. Na pauta está um projeto que regulamenta o trabalho à distância. A proposta estabelece duas modalidades. A regular, que se diferencia do trabalho normal somente pela localização, e o teletrabalho, que se caracteriza pelo uso de meios eletrônicos e informatizados. Nesse caso, não haverá jornada, mas avaliação por metas cumpridas. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor pode votar um projeto que garante ao usuário de telefonia celular um aparelho reserva no caso de defeito durante o conserto. O empréstimo vale para equipamentos que estejam dentro da garantia. O aparelho emprestado deve permitir, no mínimo, fazer chamadas e enviar e receber mensagens. O relator Flech Ribeiro sugeriu que, se o usuário tiver um plano de internet, o aparelho cedido deve ser um smartphone. Na quarta, a Comissão de Educação promove uma audiência pública para debater a implantação do ensino em tempo integral. E, na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores debate os impactos recentes da economia chinesa sobre os países emergentes e os acordos firmados entre o Brasil e a China.